Música Abertura Abertura Essa ex-p plaça Abertura ! Abertura Pageata Abertura League of świat Nh EVERYB Ndy Abertura Abertura Obrigado por assistir. Parabas, Parabas, Parabas 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 . . . . . . . O que é isso? Abre! Eita, aquece, aquece, aquece! Oh, oh, oh! Abre! Meio, ee, aquece! 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 Aquece, aquece, aquece! Olubu, calma! Eee, ovo, ovo! Fo, aquece, aquece! Sahooo sahur! Aplausos Obrigado, senhoras e senhores. O primeiro round, por 4 minutos e 35 segundos, com o primeiro lugar, com o primeiro lugar, com o primeiro lugar, com o primeiro lugar,